Transformers, o despertar da fera está chegando. Bora fazer um resumo dos principais filmes dos carros-robôs? Até depois da vinheta. Transformers 2007, o primeiro filme da série, apresenta-os. Autobots, liderados por Optimus Prime, e os Decepticons, liderados por Megatron. Chegando à Terra em busca do All Star, uma fonte de poder, os Autobots se aliam aos humanos para impedir os planos dos Decepticons. Transformers, a vingança dos derrotados 2009, os Autobots e os humanos se unem novamente para enfrentar uma ameaça maior. Os Decepticons retornam com um plano, para reviver Megatron e destruir a humanidade. Transformers, o lado oculto da Lua 2011. Uma descoberta na Lua, revela uma antiga espaçonave Cybertvoniana que desencadeia uma guerra entre Autobots e Decepticons, enquanto os humanos tentam desvendar os segredos por trás da presença dos Transformers na Terra. Transformers, a era da extinção 2014, após os eventos anteriores. Os Transformers são considerados uma ameaça e estão sendo caçados. Um e Inventor e sua filha Cy. Envolvem em uma trama perigosa que envolve novas facções de Transformers e um poderoso artefato. Transformers, o último cavaleiro 2017. Os Segredos da História Dos Transformers são revelados quando Optimus Prime retorna ao seu planeta natal Cybertron para enfrentar sua criadora, Quintessa. Uma batalha épica se desenrola entre Autobots, Decepticons e humanos para decidir o destino da Terra. Bumblebee 2018 Este filme é um spin-off da série principal. Se passa em 1987, Bumblebee, um Autobot, encontra refúgio na Terra e se torna amigo de uma adolescente chamada Charlie. Juntos, eles lutam contra os Decepticons enquanto descobrem o papel de Bumblebee na iminente Guerra dos Transformers. Gostaram do resumo? Deixa like e segue o canal.